Oi, tá gravando? Acho que tá gravando. Gente, seguinte, vou deixar essa câmera ligada aqui enquanto a Lívia dorme, porque... Esse quarto aqui, vocês sabem que acontecem algumas coisas estranhas. Eu vou fechar a janela aqui. Vou lá continuar editando meu vídeo. Enquanto ela dorme, eu vou deixar a câmera ligada pra casa que aconteça alguma coisa. Eu saiba o que foi, porque da última vez que ela dormiu aqui em casa, ela acordou falando umas coisas estranhas e falando que viu alguém. Eu não entendi bem o que foi. Enfim, eu vou deixar a câmera gravando. Vamos lá. Essa é a tentativa número 18 e se não der certo, eu deleto esse arquivo. Enfim, eu vou deixar a câmera gravando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.